A sigla partidária que vai me fazer omitir de uma situação como essa. Hoje pela manhã dei a entrada dos requerimentos 233 barra 2017, dos quais mais vereadores me acompanharam e a Comissão de Saúde. E eu deixo claro aqui, com meu respeito, a família inlutada e as famílias inlutadas, não citarei nove nesse momento, peço para que Deus olhe por eles. E deixo claro que esta casa repassou quase 2 milhões de reais de verba para a Santa Casa de Saúde, o que agora nos deixa em total razão e conforto de pedir explicações, sim. A Irmandade, que hoje nós sabemos que não é mais de competência do Poder Executivo, porém da Provedoria, mas havendo o nosso repasse, e esse será exigido através de requerimento, de documentos legais, para que não sejamos leviantes, para que não possamos acusar prematuramente, sem termos uma apuração a fundo, o qual, sem dúvida nenhuma, esta casa irá fazer e irá buscar. Sem qualquer dúvida, todo o ocorrido merece e terá uma apuração rigorosa, pautada por especialistas. E na área, para podermos ter uma conclusão justa e perfeita em apontar o responsável. Quem são os culpados? Não se pode esquecer que existem órgãos sérios, profissionais capacitados, tanto na parte de atuação, quanto na de investigação. E agora, nós passamos a primar, para que estes desempenhem suas atividades, para que nós possamos elucidar. E que, saibamos que nesta casa, os responsáveis e suas condições jamais trarão uma vida de volta. Mas, nós podemos evitar com que novos fatos aconteçam, como foi falado nesta casa por N vereadores hoje. Muitas coisas têm que mudar. E nós não podemos aqui, neste momento, nos omitir, como nunca nos omitimos. Muito obrigado a todos. Boa noite. ...no não atendimento das ambulâncias. O 92 e o 93, que veio o rapaz de 32 anos a óbito no posto da Avenida Brasileira. E como eu tenho de costume, eu procurei atrás das informações. Hoje, eu estive falando com o Etovino, acho que eu falei com o Fian também. Com outros vereadores, procurei cirurgiões pela manhã, procurei gastro-hidrologistas, procurei pessoas que pudessem dar subsídios do que poderia ter havido. Não vou me delongar nesse fato, nesse momento. Vou esperar os documentos para que possam chegar em nossas mãos, e aí nós podemos ter subsídio e radão, né? Mas eu vou dizer assim, no caso da doença, eu procurei alguns, algumas pessoas que trabalham, e eles foram contundentes e dizem, o problema hoje, corpo de bombeiros, e isso nós vamos ter que ir ao comando do senhor Acaba e passa a ser um outro departamento, mas, ambulância hoje, o problema é a triagem. A triagem é um ponto crítico de uma ligação em emergência. Aquele que atende precisa ter capacitação técnica, precisa ser alguém hábil para discernir e resolver uma situação determinada. Não dá para atender uma ligação hoje, alguém que não tem preparo, lidando com a vida em um momento crítico do lado e do lado da linha. Foi falado isso na prefeitura por mim, vou reiterar aqui, aconteceu um e vai acontecer mais. Se não mudar a triagem com o 9-2, se quem está lá não for capacitado, se quem está lá, o escolhido a ver, agora que seja bem interpretado pelos padres, pelos internautas, por todos, com capacidade, capacidade, vão haver novos fatos. E esses fatos, muitas vezes, eu falo, eu aprendi isso na minha vida como a lição dentro da minha própria casa. Eu nasci e mei achando que a morte, roteado e adentrado, vive o mundo de vizinhos. Até o dia que eu descobri que ela adentrou a minha casa. Então, que todos prestem atenção nisso, vamos colocar pessoas gabaritadas, pessoas competentes para fazer esse trabalho, seja onde for, porque vai se pagar com eles. Obrigado, presidente.